Pastor, viu o granconato dizer que Marcos 16 foi inserido na Bíblia, mas que não é original? Pessoal, esse povo aí que fica lambendo bota do texto crítico, do texto eclético, por que eu falo assim? Você tem um texto cheio de rasura, faltando pedaço, de uma região que era inundada, inundada com heresia, inundada com heresia, o que mais tinha no Egito naquela época era heresia. É o texto egípcio, esse texto. Então só tem uma coisa a dizer, quer dizer que Deus ia dar pra mim e pra você uma Bíblia, um texto bíblico errado, que é o texto Recipitos, entendeu? Um texto bíblico errado, que nós traduziríamos Bíblia com coisas a mais, com coisa faltando, com erro, como eles querem bater hoje, que eles querem tirar o final de Marcos, eles querem tirar lá primeiro João, eles querem tirar um monte de coisa da Bíblia, porque não agrada a carne deles. Tá bom? Então você vai me dizer que Deus... Aí lá vai o pastor apelar pra Deus, que Deus preservou a sua palavra. Lógico! Vocês acham que Deus vai dar uma Bíblia errada pras pessoas, aí no futuro ele vai falar que tava errada? Então nosso Deus erra? Porque senão aquele ensino estaria errado. Ah, pastor, mas não é assim. Não, peraí, você tá colocando em xeque a inerrância da Bíblia que nós temos, desde lá atrás. Você percebe quanto é sério? E aí são os mesmos que defendem esse texto crítico, são os caras que ficam fazendo o artiguinho, batendo em liberal, sendo que eles estão usando um texto horrível, que a única coisa que ele tem a favor dele é que ele é antigo, pra isso. Então o Granconato é um gênio em termos teológicos, mas ele e tantos outros teólogos que eu sigo, que eu admiro, que eu aprendo muito com eles, enfiam o pé na jaca nesse ponto. Mas por quê? Por causa de uma questão mercadológica, porque é mais fácil você vender uma coisa que detone com o pecado, uma coisa que pegue e leve. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma coisa é uma Bíblia atualizada. Atualizada que eu digo do quê? Pessoal, se eu pegar a Almeida Zero, deixa eu ver se eu vou achar, se eu instalei o módulo dela no meu The Word, quem é aluno do curso tem a Almeida Zero no nosso The Word, eu vou mostrar pra vocês. Se tiver no meu The Word, tá? Não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas pessoal, se vocês pegarem essa, a Bíblia que a Almeida traduziu, você não consegue entender o que tá escrito. Como ela vem escrito? Eu não lembro, não vou achar pra mostrar pra vocês. Mas se vocês pegarem o português, não, é Almeida, não, essa daqui é, eu preciso achar, porque eu tenho esse módulo instalar. Almeida piores textos. Aparentemente não tem, não era pra ter todas? Deve ter, mas aqui a gente não sabe. É que eu não instalei. Ah, sem chance. Vou ter que, não tem, não tenho aqui instalado, mas eu vou instalar e mostro outro dia. Mas o que que acontece, pessoal? Se você pegar aquela linguagem, é um português que é quase outra língua. Então nós temos que ter traduções que atualizem o português. Então isso a NVI e a NVT são campeãs. Entendeu? Mas a gente não pode tirar pedaço da Bíblia e achar e vir com uma desculpa esfarrapada que as descobertas arqueológicas... Que descoberta arqueológica que tirou? A descoberta de um texto que falta pedaço, que tem lugar, que tem rasura, que mostra que tem rasura pelo exame feito. Esse tipo de texto, agora se fosse um texto de qualidade, é outra história. Mas é claro, o Vaticano e os sinaíticos, por exemplo, se você colocar, cruzar um com o outro, eles têm mais de 5 mil diferenças entre eles. Se você ler como ele foi redigido, como ele foi escrito, você vê que ele não foi copiado com o cuidado de ser como texto sagrado. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. E a gente tem editoras, sociedades bíblicas aí, com total compromisso de usar esse texto péssimo. Entendeu? Então amém! Só que eu vou continuar defendendo o quê? A verdadeira escritura. Então não tem. Os melhores textos estão dentro dos textos bizantinos. Sim, você encontra os arquétipos do texto no texto bizantino. Sim, você encontra os arquétipos do texto no texto.